Entrares Acreditam Acreditam Nota 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 Curs 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 curso 진로 manga 소매 manga 소매 manga 소매 소매 pont 점수 pont 점수 pont 점수 pont 점수 um negocio 사업 사업 um negocio 사업 사업 um negocio 사업 forno open forno open forno open isam siam isam siam isam siam isam siam isam siam entras entras drogada entras drogada acreditam mitta acreditam mitta nota 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 kum chek kursu chilo chilo kursu chilo 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 manga somé manga chilo 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 Honesto Através Bate papo Chatting ada Aşu Acima Acima Repetir Toda Adicionar Toda Adicionar Toda Atrás Tuye Etrás Tuye Etrás Tuye Querida Sinéan Querida Sinéan Querida Sinéan Humano Humano Incan Repetir Repetir Bambucada Repetir Bambucada Tribunal 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 Adicionar Toda 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 Adicionar Toda Toda Atrás Tuye Atrás Tuye Querida Querida Sinéan Querida Sinéan Louco Bichin Louco louco machucar 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 de repente 갑작스러운 de repente 갑작스러운 oficial 관리 oficial 관리 oficial 관리 관리 conjunto tuta conjunto tuta conjunto tuta tuta pipa 연 pipa 연 pipa 연 pipa 연 solitario 외로운 solitario 외로운 solitario 외로운 solitario 외로운 libredad 자유 liberdade 자유 libredad 자유 libredad 자유 Clou-lou-lou Clou-lou-lou lançar louco machucar de repente de repente oficial conjunto tuta pipa solitário solitário liberdade 자유 calor 열 lançar 던지다 lançar 던지다 truque garia truque burbleta tabi tabi Borboleta Nabie Borboleta Nabie Concha Joquecobtegu Concha Joquecobtegu Concha Joquecobtegu Concha Joquecobtegu Vaso Coupion Vaso Coupion Vaso Coupion 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 Tap Tor Tor Tap Tor Tap Kroosh 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 Yah bono Kroosh Tati atten Kroosh 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 . Kroosh 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 Hengum Batalla Jantou Jantou Batalla Jantou Batalla Jantou Airnav Hangongi Airnav Hangongi Airnav Hangongi Airnav Hangongi Truc Queryak Truc Queryak Bourbleta Nabi Bourbleta Nabi Concha Concha Joge Vosu Platic Vosu Platic Platic Tor Taps Torre Tap Cruz 옆으로 Cruz 옆으로 Crescer 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 Dinheiro Hão금 Hão금 Batalha 전투 Batalha 전투 Airnav 항공기 Airnav 항공기 Armet Fogu 총 Armet Fogu 총 Armet Fogu 총 Armet Fogu 총 Phras Pan결 Phras Pan결 Phras Pan결 Phras Chirio 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 Changnimi Segu Changnimi Molhado Tozin Molhado Tozin Molhado Tozin Molhado Tozin Tor Quangguang Tor Quangguang Tor Quangguang Tor Quangguang Alarm Nolakhehada Alarm Nolakhehada Alarm Nolakhehada Alarm Nolakhehada Punt Tari Punt Tari Punt Tari Punt Punt Tari Prata Unseg Prata Unseg Prata Unseg Prata Unseg Arma de fogo 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 Cégui 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 Molhado Molaidu Molhado Cégui Tor Quangguang Tor Quangguang Alarm Ponte Prata Prata Um색 Diario Elqui Rocha Pawee Rocha Pawee Rocha Pawee Talento Je능 Talento Je능 Talento Je능 Talento Je능 Erro Silso Erro Silso Erro Silso Erro Silso Guerra 전쟁 Guerra 전쟁 Guerra 전쟁 Guerra 전쟁 En Linha Rita Tukparo En Linha Rita Tukparo En Linha Rita Tukparo Tukparo Estúpido Dies Estúpido balen Estúpido Estúpido ganes Estúpido 垂ievers Estúpido 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 desenvolve desenvolve vivo vivo diario diario rocha rocha talento erro erro estupido pratica 연습하다 desenvolve 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 vivo 살아 있는 segu dí-l-l-tar-e-da segu dí-l-tar-e-da segu dí-l-tar-e-da segu dí-l-tar-e-da excite 동의하다 excite 동의하다 aceita 동의하다 aceita 동의하다 momento 순간 momento 순간 momento 순간 momento 순간 viagem 여행하다 viagem 여행하다 viagem 여행하다 viagem 여행하다 retorna 돌려주다 retorna 돌려주다 retorna 돌려주다 retorna 돌려주다 em dobro 이중이 em dobro 이중이 em dobro em dobro 이중이 circa 땀 circa 땀 circa 땀 desenho animável bá Nua desenho animável bá Nua desenho animável bá Nua desenho animável bá Nua ampla é empla con 슑 Ampla La Mo Segue Segue Aceita Momento Viagem Viagem Retorna Retorna Em dobro Ijungi Em dobro Ijungi Cerca Tam Cerca Tam Desenho animado Banha Desenho animado Banha Ampla Ampla Can Ampla Can La Mo La Mo Vista Curvida Vista Curvida Vista Curvida Curvida Grand subtractして G prowessar Gimcaphammer 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 Gimplan Gim RED O 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 Excel O F Selvagem Selvagem Vela Elementar Objetivo Mente Mente Ervilha em voz alta Em voz alta. Em voz alta. Consultório. 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 Trabalho. Trabalho. Fundo. Amizade. 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 Gambu. Turpan. Murangu. Talgui. Morango. Talgui. Morango. Talgui. Morango. Talgui. Mente. Mente. Baam. Mente. Baam. Ervilha. Wandukong. Ervilha. Wandukong. Em voz alta. Em voz alta. Sorinê-o. Em voz alta. Sorinê-o. Consultório. Chilho-so. Consultório. Chilho-so. Trabalho. 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 Il. Fundo. Begão. Fundo. Begão. Amizade. Ujong. Amizade. Ujong. Claro. Balguin. Claro. Balguin. Campu. Tulpan. Campu. Tulpan. Murangu. Talgui. Murangu. Talgui. Inteligente. Tuktukan. Inteligente. Tuktukan. Inteligente. Tuktukan. Inteligente. Tuktukan. Bastante. Aju. Bastante. Aju. Bastante. Aju. Bastante Aju Carpinteiro Bucço Carpinteiro Bucço Carpinteiro Bucço Carpinteiro Bucço Quassar Sanyangada Quassar Sanyangada Quassar Sanyangada Quassar Sanyangada Aluno Duntongja Aluno Duntongja Aluno Duntongja Aluno Duntongja Solta Torajida Solta Torajida Solta Torajida Solta Torajida Film 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 Mentira 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 Cozimmarada Mentira Cozimmarada Educavo Ele Ibarren Educavo Ele Ibarren Educavo Ele Ibarren Educavo aviante inteligente inteligente 똑똑한 bastante 아주 bastante 아주 carpinteiro bucu carpinteiro bucu guassar sanyangada guassar sanyangada aluno nuntongja aluno nuntongja solta 떨어지다 solta 떨어지다 film 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 mentira mentira 거짓말하다 mentira 거짓말하다 educado 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 adiante 청소년 ocioso 게으른 ocioso 게으른 ocioso 게으른 ocioso 게으른 mastigado 쉽다 inseto 곤충 inseto 곤충 orgulho orgulho 자존심 orgulho 자존심 orgulho 자존심 orgulho 자존심 importam 문제 importam 문제 Importam Munze Ladra-o Tudo Ladra-o Tudo Ladra-o Tudo Ladra-o Tudo Prevês Ir a polida Prevês Ir a polida Prevês Ir a polida Prevês Ir a polida Convite Chude Convite Chude Convite Chude Convite Chude Surpresa Nolaqueada Surpresa Nolaqueada Surpresa Nolaqueada Surpresa Nolaqueada Adolescente 청소년 Adolescente 청소년 Ocioso Queer은 Ocioso Queer은 Mastigar Cipta Mastigas Cipta Inseto Conchung Inseto Conchung Orgulho Jajun심 Orgulho Jajun심 Importam 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 문제 Importam Ladra O Dudu Ladra O Dudu Perderse Delten Perderse Perderes Convite Chude Salta Convite Chude Surpresa Surpresa Nolaqueada Surpresa Nolaqueada Cansado Phegonan Cansado Phegonan Cansado Cansado Phegonan Gesto Mumcit Gesto Mumcit Gesto Mumcit Gesto Mumcit Costa Padaca Costa Padaca Costa Padaca Costa Padaca Agulha Panel Agulha Panel Agulha Panel Agulha Panel Estranho Isangan Estranho Isangan Estranho Isangan Estranho Isangan Muito Muito Banem Muito Banem Muito Banem Banem Tempo 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 Guás Batida 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 TESLIZAR 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 미끄럼틀 cansado 피곤한 GESTO MUMCHIT PADACA COSTA PADACA PADACA AGULHA PANEL AGULHA PANEL ESTRAÑO ESTRAÑO 이상한 ESTRAÑO 이상한 MUITO Mano. Muito. Mano. Tempo. Jol. Tempo. Jol. Guás. Gasi. Guás. Gasi. Batida. Tutorida. Batida. Tchelizar. Bikuramte. Tchelizar. Bikuramte. Sobrinho. Joka. Sobrinho. Joka. Sobrinho. Joka. Sobrinho. Joka. Sobrinho. Joka. Algueria. Kipem. Algueria. Kipevum. Algueria. Kipem. Algueria. Kipem. Algueria. Kipem. Pesa. Toga. Peessa. Toga. Peessa.iciozagac. peça junte-se gaipada junte-se gaipada junte-se gaipada emprestar bilho ju da emprestar bilho ju da emprestar bilho ju da emprestar bilho ju da cadeia sa슬 cadeia 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 sa슬 potrão udumori potrão udumori potrão potrão udumori entre saie entre saie entre saie entre mingai amudo mingai amudo 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 media media 평균 media 평균 media sobrinho 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 algeria 기쁨 algeria 기쁨 peça 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 junte-se gaipada junte-se gaipada Emprestar Bilho ajuda Emprestar Bilho ajuda Cadeia Sa슬 Cadeia Sa슬 Patrão Udumori Patrão Udumori Entr Saie Entr Saie Mingai Amudo Mingai Amudo Media Pyeonggün Medya Pyeonggün Sibonets Pidu Sibonets Pidu Sibonets Pidu Sibonets Pidu Arien Jiok Arien Jiok Arien Jiok Arien Jiok Bilho Pidu Plata Pirda Sibonets Pimada Brilho Brilho Bindada Brilho 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 Bindada Brilho Brilho Significar 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 Grosso Toccaún Grosso Toccaún Grosso Toccaún Grosso Toccaún Cérebro Núe Cérebro Núe Cérebro Cérebro Núe Jornal Simmun Jornal Simmun Jornal Jornal Simmun Acertar acertar tos tos névoa cibonet aria brilho 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 Jornal Acertar Tosse Tosse Nevoa Montanha 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 San Sang Pi Sang Pi Sang Pi Seekung 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 Puder 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 Hím Póder Hím Póder Hím Anso Chonça Anso Chonça Anso Chonça Anso Chonça Pol Bacquegui Pol Bacquegui Paul Vos 동전 Mueva 동전 futuro 미래 futuro 미래 futuro 미래 미래 Zajun 희망하다 Zajun 희망하다 Zajun 희망하다 Zajun 희망하다 Montanha San Montanha San Sang Pi Sang Pi Sekum 백년 Sekum 백년 Poder 힘 Poder 힘 Anjo Anjo 천사 Anjo 천사 Pol Pacte기 Pol Pacte기 Voz 목소리 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 Mueva 동전 Mueva 동전 Futuro 미래 Futuro 미래 Zajun 희망하다 Zajun 희망하다 academia 체육관 academia 체육관 academia 체육관 academia 체육관 Luta 싸우다 Luta 싸우다 Luta 싸우다 Luta 싸우다 Falso Clean Falso Clean Falso Clean Falso Clean Excelente Usoan Excelente Usoan Excelente Usoan Excelente Usoan Exemplo Escalar 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 Imenso shirts Enquilen Emenso Enquilen 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 Ongopen Enquilen Kulina Ondok Isilmina 검사하다 Isilmina 검사하다 Isilmina 검사하다 Isilmina Massante Mudin Massante Mudin Academia Teyukwan Luta Luta Falso Tulin Masante Falso Tulin Excelente Usoan Excelente Usoan Exemplo 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 E Escalar Orda Escalar Orda Imenso Imenso Godean Imenso Godean Kulina Ondok Kulina Ondok Examinar Isilmina 검사하다 Isilmina 검사하다 Masante Mudin Masante Mudin Arco 머리를 숙이다 Arco 머리를 숙이다 Arco 머리를 숙이다 Arco 머리를 숙이다 Latizo Zipta Latizo Zipta Latizo Zipta Latizo Zipta Antigo Kodehi Antigo Kodehi Antigo Kodehi Antigo Kodehi Juiz Pantanada Juiz Pantanada Juiz Pantanada Juiz Pantanada Prisão GAMOC Prisão GAMOC Prisão GAMOC Prisão GAMOC Especialmente Tecberi Especialmente Tecberi Especialmente Tecberi Especialmente Tecberi Amostra Inferno Inferno Suola Inferno Arco Latido Antigo Juiz Pandanada Prisão Gamow Prisão Gamow Especialmente Especialmente Amostra Amostra Inferno 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 Hândalada Balanço Hândalada Balanço Hândalada Balanço Hândalada Juventude Cheongyan Juventude Cheongyan Juventude Cheongyan Juventude Cheongyan Temperatura Undo Temperatura Undo Temperatura Undo Temperatura Undo Estrutura Cujo Estrutura Cujo Estrutura Cujo Estrutura Cujo Cujo Estrutura Cujo Campanha Yuse Campanha Yuse Campanha Yuse Campanha Yuse Campanha Yuse Campanha Yuse Altura. Tupi. Altura. Tupi. Altura. Tupi. Indis. Seguin. Indis. Seguin. Indis. Seguin. Indis. Seguin. Piloto. Jojongsa. Piloto. Jojongsa. Piloto. Jojongsa. Piloto. Jojongsa. Cement. Si. Cement. Si. Cement. Si. Cement. Si. Carteira. Tiga. Carteira. Tiga. Carteira. 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 TEMPERATURA ESTRUTURA CAMPANHA ALTURA 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 TUPI ÍNDICE SEGIN PILOTO PILOTO CEMENTE 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 CERTAIRA CIGAP CERTO CERTO HOAKSILAN CERTO HOAKSILAN CERTO HOAKSILAN CERTO HOAKSILAN FURVER SAMTA FURVER SAMTA FURVER SAMTA FURVER SAMTA FURVER FURVER ZOFRA Sofrã Recuperar Recuperar Educar Educar Opsi Ataque 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 Certo Certo Fervir Fervir Poema Si Suave 부드러운 Suave 부드러운 Sofrã Go생 Sofrã Go생 Recuperar 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 Educar Educar Goyukada Educar Goyukada Desde a Euro Desde a Euro Sem Sem Opsi Sem Opsi Ataque Kongyuk Ataque Kongyuk Prazo Ingi Prazo Ingi Prazo Prazo Ingi União 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 Grãngueong. 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 De baixo. Arêê. De baixo. Arêê. De baixo. Arêê. De baixo. Arêê. Até. K спокой. até com universidade 대학교 universidad 대학교 universidad 대학교 universidad 대학교 fresco 신선한 fresco 신선한 fresco 신선한 falta 이 없다 falta 이 없다 falta 이 없다 falta 이 없다 prazo 인기 prazo 인기 união 결합 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 casamento 결혼식 casamento 결혼식 vista 광경 vista 광경 com debaixo 아래 debaixo 아래 até 까지 até 까지 com com 와 함께 com 와 함께 universidad 대학교 universidad 대학교 결혼 fresco 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 신선한 fresco 이 없다 falta 이 없다 arrumado 알맞은 arrumado 알맞은 arrumado 알맞은 arrumado 알맞은 이로이 영웅 이로이 영웅 이로이 영웅 consertar 고정시키다 consertar 고정시키다 consertar 고정시키다 consertar 고정시키다 고정시키다 espero 기대하다 espero 기대하다 Espero Gideada Espero Gideada Medio Beghe Medio Beghe Medio Beghe Medio Beghe Covenient Pele-ian Covenient Pele-ian Covenient Pele-ian Covenient Pele-ian Du-vida E-sim-ada Du-vida E-sim-ada Du-vida E-sim-ada Du-vida E-sim-ada Guarda Ho-e-ib-yeong Guarda Ho-e-ib-yeong Guarda Ho-e-ib-yeong Guarda Ho-e-ib-yeong Div B-i-t-da Div B-i-t-da Div B-i-t-da Div B-i-t-da Menor B-i-it-da Menor B-i-b-yi Herói 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 Concertar Go정시키다 Concertar Go정시키다 Espero 기대하다 Espero 기대하다 Medio Mege Medio Mege Convenient Telian Convenient Telian Duvida 의심하다 Duvida 의심하다 Guarda Huaybyeong Guarda Huaybyeong Div Div Bízda Div Bízda Menor 작은 편히 Menor 작은 편히 Posada 여관 Posada 여관 Posada 여관 Posada 여관 Memoria 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 Salário Salário Dicionário Resistente Resistente Peso Peso Val Vol Vol Tal Subir Subir Pousada Pousada Sa-chan Dicionário Sa-chan Resistente Himden Resistente Himden Peso 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 Valley 계곡 그러한 오르다 difundido 널리 퍼진 informar 알이다 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 Imagen 모습 Imagen 모습 Imagen 모습 Imagen 모습 일렛트리쿰 정기의 일렛트리쿰 일렛트리쿰 정기의 일렛트리쿰 통기의 호기심이 강한 호기심이 강한 계 말 타다 계 말 TADA Queimar TADA Medo Compo Medo Compo Medo Compo Medo Compo Sniante Pistan Sniante Pistan Sniante Pistan Sniante Pistan Capaz Hal su innen Capaz Hal su innen Capaz Hal su innen Capaz Hal su innen Urant Kwangdean Urant Kwangdean Grande Kwangdean Grande Kwangdean Obdecer 따르다 Obdecer 따르다 Obdecer 따르다 Obdecer 따르다 Informar Informar Alida Informar Alida Imagen Mozeb Imagen Mozeb Medo Lovesb K deliveries Compo Lovesb Compo Compo Tsun Estim Towski Towski Pistan Semelhante Capaz 할 수 있는 Grande Grande Obedecer Obedecer Maravilha Dolada Floresta Floresta Sub Floresta Sub Departamento Pumun Departamento Pumun Departamento Pumun Sobrinha 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 Interess 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 Real Sedehe Sedehe Real Sedehe Real Sedehe Provisita Tapsi Provisita Tapsi Provisita Tapsi Tapsi Physica Bulli적인 Physica Bulli적인 Physica Bulli적인 Physica Póts 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 Maravilha Dólada Maravilha Dólada Floresta Sup Floresta Sup Departamento Pumun Departamento Pumun Sobrinha 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 Preparar Júmbíada Preparar Júmbíada Interesse Quanシィm Interesse Quanシィm Real Sejêhi Real Sejêhi Revista 잡지 provista 잡지 física 분리적인 física 분리적인 pote 병 pote 병 em outro lugar 어떤 다른 곳에 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 surdo 귀가 먼 surdo 귀가 먼 surdo 귀가 먼 surdo 귀가 먼 ansioso 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 걱정하는 confortável 기분 좋은 fábrica 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 prémio 목표물 prémio 목표물 prémio 목표물 prémio 목표물 forma 만들다 forma 만들다 forma 만들다 forma 만들다 assim assim sendo crômero assim sendo crômero 확산되다 확산되다 숱 억양 숱 억양 숱 억양 숱 억양 억양 em outro lugar 어떤 다른 곳에 em outro lugar 어떤 다른 곳에 surdo surdo 귀가 먼 surdo 귀가 먼 ansioso 걱정하는 ansioso 걱정하는 confortável 기분 좋은 confortável 기분 좋은 fábrica 공장 fábrica 공장 prémio 목표물 prémio 목표물 forma 만들다 forma 만들다 forma assim sendo crômero crômero espalhar 확산되다 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 sotaque 억양 sotaque 억양 ainda 아직 ainda 아직 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 펜예 여좌 펜예 여자 펜예 여자 펜예 펜 펜 펠 펠 펠 펠 펠 펠 펠 펠 물하우 Abaixo Rápido Rápido Milhar Milhares Castelo Ativo 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 Ainda 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 Fêmea 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 Péle Péle Milhão Abaixo Rápido Milhares Castelo Ativo Ativo Fundição Fundição Muito pequeno 작은 Muito pequeno 작은 Muito pequeno 작은 Redação Supe Redação Subi Redação Subi Redação Subi Aventura Boa Aventura Boa Leg petrol Pouca Entour Pouca Cause Pouca Joder Pouca 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 Jagini Pouca Pouca lei duas vezes duas vezes lama corrida 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 muito pequeno 작은 Muito pequeno 작은 Redação Supi Redação Supi Cultar Sujipada Cultar Sujipada Aventura Boa Aventura Boa Boa Pouco Pouco 조금 Respiração Sum Respiração Sum Lei Bap Lei Bap Duas vezes Tuban Duas vezes Lama Lama 진흙 Lama 진흙 Corrida Injong Corrida Injong Přivio 가능한 Přivio 가능한 가능한 Přivio 가능한 Přivio 가능한 Marce 3월 Marce 3월 Marce 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 3월 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 Trilho Trilho Máce Trilho Máce 3월 Trilho Máce Silêncio 정적 Silêncio 정적 Evitar 피하다 Evitar Evitar 피하다 Evitar 피하다 Osso Piau Osso 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 Romantic Dangman적인 Romantic Dangman적인 Romantic Romantic Dangman적인 Brigu 위험 Brigu Brigu 위험 위험 Dobra 접다 Dobra 접다 Dobra 접다 Dobra 접다 Koncurs конcurso 대회 Koncurs 대회 Concurso 대회 Possível 가능한 Possível 가능한 Março 3월 Março 3월 Trilho 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 Nou Trilhenti Por Trilho Trilhenti Trilho Evitar Viva Viva Trilho Retro Oso Beo Romântico Nangman적인 Brigo Dobra Dobra Concurso Dewey Perceber Quedatta Perceber Quedatta Perceber Quedatta Perceber Quedatta Abençoe Abbençoe Tímido Suzub은 Tímido Sujubun Rezão Isang Rezão Isang Rezão Isang Rezão Isang Tecnologia Quahakki술 Tecnologia Quahakki술 Tecnologia Quahakki술 Tecnologia Quahakki술 Tijela Sabal Tijela Sabal Tijela Sabal Tijela Sabal Vários Kajigakseghe Vários Kajigakseghe Vários Kajigakseghe Vários Kajigakseghe Embrulho Sada Embrulho Sada Embrulho Sada Embrulho Sada Turção Koda Turção Koda Turção Koda Turção Koda Algum Algum Lugar Odinggahe Algun Lugar Odinggahe Algum Lugar Odinggahe 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 Perceber Kedatta Perceber Kedatta Abençoe Tímido 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 Sužib Tímido Sužib Rizão Isang Rezão Isang Tecnologia Quahak-ki-sul Tecnologia Quahak-ki-sul Tijela Sabal Tijela Sabal Vários Gazi-kak-seg-e Vários Gazi-kak-seg-e Embrulho Sa-da Embrulho Sa-da Turção Koda Turção Koda Algum lugar Odin-ka-e Algum lugar Odin-ka-e Rinsar Gang-jo-hada Rinsar Gang-jo-hada Rinsar Rinsar Gang-jo-hada Repolho Bechu Repolho Bechu Repolho Bechu Repolho Repolho Bechu Dividir E-nano-da Dividir E-nano-da Dividir E-nano-da Dividir E-nano-da Dividir Em vez de Dividir Que-de-nano-da Em vez de 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 Que-de-nano-da Solto Tertaruga Tertaruga Anunciar 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 Relação 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 Rapolho Bechu Dividir E 나누다 Dividir E 나누다 Em vez de Em vez de Gdashine Em vez de Gdashine Solto Pulhojin Solto Pulhojin Tertaruga 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 Oburcer 시작 Oburcer 시작 Bravo 용감한 Bravo 용감한 Continuar 계속하다 Continuar 계속하다 Continuar 계속하다 Continuar 계속하다 Pruduar 용서하다 Pruduar 용서하다 Pruduar 용서하다 Pruduar 용서하다 Urar 기도하다 Urar 기도하다 Urar 기도하다 orar 기도하다 conquistar 성취하다 conquistar 성취하다 conquistar 성취하다 성취하다 tarefa 일 tarefa 일 1. Tarefa. 1. Diminuir. 2. Gamso. 3. Diminuir. 3. Gamso. 4. Diminuir. 5. Gamso. 6. Diminuir. Escopo. 4. Bomi. 5. Scopo. 5. Bomi. 6. Scopo. 5. Bomi. 6. Bomi. 7. Scopo. 7. Bomi. 8. Verdade. 8. Saçire. 9. Verdade. 9. Saçire. 10. Verdade. 10. Saçire. 11. Verdade. 11. Saçire. 12. Dificilmente. 13. Coi anta. 13. Dificilmente. 14. Coi anta. 15. Dificilmente. 15. Coi anta. 15. Solo. Cante. 16. Hc. Swolo. 16. Cone. 16. Hc. Solo. 18. Hc. Solo. 19. Hc. Solo. 19. Continuar. 19. Geesosi ada. 25. Continuar. 20. Reisória. 23. Prodoar. perdoar orar orar conquistar conquistar tarefa diminuir escopo verdade verdade dificilmente dificilmente solo solo faculdade 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 acidente 사고 acidente 사고 acidente 사고 acidente 사고 maconha 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 존경 tubarão sango tubarão sango tubarão sango tubarão senor senor 연장 senor 연장 senor 연장 senor 연장 levantar 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 dentro in dentro DENTRO COSTUMEIRO FACULDADE FACULDADE ACIDENTE MACONHA RESPEITO RESPEITO TUBARÃO ENQUANTO SENIOR SENIOR CUSTUMEIRO BOTONGI CUSTUMEIRO BOTONGI Porque Eu li Leah Eu liosta Porque Eu liosta Porque Eu ratava Appouso Eu li W, Eu li Eu li Eu li Eu li Eu li Eu li 휴대전화 현관의 넓은 방 현관의 넓은 방 경계 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 exceto 을 제외하고 exceto 을 제외하고 exceto 을 제외하고 부 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 Riqueza. Pô. Tendir. Reconhangita. Tendir. Reconhangita. Tendir. Reconhangita. Reconhangita. Necessário. Perdoan. Necessário. Perdoan. Necessário. Perdoan. Necessário. Perdoan. De fato. Silo. De fato. Silo. De fato. Silo. De fato. Pecots. Zim을 싸다. Pecots. Zim을 싸다. Seolua. 휴대전화. Seolua. 휴대전화. Corridor. 현관의 넓은 방. Corridor. 현관의 넓은 방. De fronteira. 경계. De fronteira. 경계. 경계. exceto. 을 제외하고. exceto. 을 제외하고. despertar. 깨우다. despertar. 깨우다. riqueza. 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 보. tender. 위경영이다. tender. 위경영이다. necessário. perdoan. necessário. perdoan. de facto. 실로. de facto. 실로. língua. 언어. língua. 언어. língua. 언어. língua. 언어. esforce. 노력. esforço. 노력. esforce. 노력. esforço. 노력. esforço. 노력. 발견하다 operar 조종하다 operar 조종하다 operar 조종하다 comparecer 출석하다 comparecer 출석하다 comparecer 출석하다 comparecer 출석하다 personalizadas 관식 personalizadas 관식 personalizadas 관식 personalizadas 관식 관식 Baruda Marca Tempestade 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 língua, 언어, 언어, esforço, 노력, esforço, 노력, proteger, 발견하다, proteger, 발견하다, operar, 조종하다, comparecer, 출석하다, comparecer, 출석하다, personalizadas, 관식, personalizadas, 관식, tratar, daruda, tratar, daruda, marca, 성표, marca, 성표, tempestade, 폭풍우, tempestade, 폭풍우, produzir, 생산하다, produzir, 생산하다, relativo, 관계 있는, relativo, 관계 있는, relativo, 관계 있는, visão, 관참, visão, 관참, visão, 관참, quadro, armesão, 구조, quadro, armesão, 구조, lixo, seregui, lixo, seregui, lixo, seregui, lixo, seregui, classificação, keg, classificação, keg, classificação, keg, classificação, keg, classificação, keg, com um ouro, Chukada, com um ouro Clima Reduzir Reduzir Ilujiu Chingchan Ilujiu Chingchan Ilujiu Chingchan Ilujiu Chingchan Comunicar Jondarada Comunicar Jondarada Comunicar Jondarada Comunicar Jondarada Relativo 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 Visão Guanzham Visão Guanzham Quadro, armação Cujô Quadro, armação Cujô Lixo Ceregui Ceregui Classificação Quegup Classificação Quegup Comumoro Chukaada Comumoro Chukaada Clima Quio Clima Quio Reduzir Kamsoshikida Reduzir Elujio Elujio Cingchan Elujio Cingchan Elujio Comunicar Traz период Seja komen Elujio 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 CAB Dauljio Comunicar Acordado 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 Fio Sil Fio Sil Fio Sil Decidir Gelsimada Decidir Gelsimada Decidir Gelsimada Decidir Gelsimada Entrada Tweet Entrada Tweet Entrada Tweet Hospedeiro Saweja Hospedeiro Saweja Hospedeiro Saweja Hospedeiro Saweja Rota Gil Rota Gil Rota Gil Padronizar Galde Padronizar Heng Tē Padronizar Heng Te Padronizar Heng Te Horror Kung Po Horror Kung Po Horror Kung Po Horror Kung Po Propósito 목적 Depressivo Depressivo Acordado Acordado Fio Decidir Decidir Entrada Entrada Hospedeiro Saweja Rota Roda Padronizar Padronizar Horror Cungpo Horror Cungpo Propósito Propósito 목적 Propósito 목적 Ursaero Murayan Ursaero Murayan Ursaero Murayan Ursaero Murayan Picante Pecante Pecante Tã-lã Tocã-nã Tã-lã Tã-lã Tocã-nã Tã-lã Tocã-nã Desa pontada Desapontado Caridade Caridade Explicar 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 Impressionar Multiplicar MULTIPLICAR Explicar 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 결과 alma 영혼 alma 영혼 alma 영혼 alma 영혼 urusairo 무례한 urusairo 무례한 picant 짜릿한 picante 짜릿한 tampa 뚜껑 tampa 뚜껑 despontado 실망한 despontado 실망한 caridad 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 자비 explicar 설명하다 explicar 설명하다 impressionar 감명주다 impressionar 감명주다 multiplicar 증가하다 multiplicar 증가하다 resultado 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 결과 alma 영혼 alma 영혼 apertar 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 providencimud providenciar 공급ada providenciarı com급하다 pounds provinciarı ो 公급하다 ką repara commSta quater reparar nobrar comunidade comunidade plano 평평한 Plano Pão-pão-an Plano Pão-pão-an Registro Quiroc Registro Quiroc Registro Quiroc Registro Quiroc Pertencer Sok-a-da Pertencer Sok-a-da Pertencer Sok-a-da Pertencer Sok-a-da Que vale a pena Kachi 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 Apertar Muk-da Apertar Muk-da Todo Providenciar Reparar Dobrar Comunidad Plano Registro Pertencer Sokada Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Remover Remover Apesar Birocadorado Apesar Birocadorado Apesar Birocadorado Apesar Birocadorado Completo Wansohada Completo Wansohada Completo Wansohada Completo Wansohada Experimentar Serum Parece Serum boi-da Parece Serum boi-da Parece Serum boi-da Parece Serum boi-da Confundir Choulan-shikhi-da Confundir Choulan-shiki-da Confundir Choulan-shikhi-da Confundir Choulan-shiki-da Numiar Im пом our Numiar Im-mcida Lumiar nomear médicum 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 limora 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 영기 criou 창조하다 criou 창조하다 remover remover 제고하다 remover 제고하다 apesar 비록 하더라도 apesar 비록 하더라도 completo 완성하다 completo 완성하다 experiment experimentar 실험 experimentar 실험 parece 처럼 보이다 parece 처럼 보이다 confundir confundir 혼란시키다 confundir 혼란시키다 nomear 임명하다 nomear 임명하다 medical Médicum Demora Demora Preço 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 Entirar Experiência 경험 Experiência 경험 Experiência 경험 Experiência 경험 Reclamar 불평ada Reclamar 불평ada Reclamar 불평ada 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 Que diz respeito Tô 여기다 Pauzinho 젓가락 Pauzinho 젓가락 Pauzinho 젓가락 젓가락 Espressar Fiuhenhada Sprechar Fiuhenhada Espressar Fiuhenhada Espressar Fiuhenhada Do� hormones Documento Empresa Empresa Taxa Pira 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 Enterrar Entirrar Mudar Experiência 경험 Reclamar Reclamar Pira Prepar Pira Pira DOKARAK EXPRESSAR FEUIONADA EXPRESSAR FEUIONADA DOCUENTO MONSO DOCUENTO MONSO EMPRESA CUESA EMPRESA CUESA Taxa Peel Taxa Peel Empréstimo Debu Empréstimo Debu Empréstimo Debu Empréstimo Debu Travesseiro Pegue Travesseiro Pegue Travesseiro Pegue Travesseiro Pegue Troca Admitem Derida Admitem Derida Admitem Derida Admitem Derida Fluxo Derida Fluxo Derida Fluxo Derida Fluxo Derida Em vez Tassou Em vez Tassou Em vez Tassou En vez Tassou Escriturário Lidas Daruda ComparquillaS Danuda ComparquillaS Danuda empréstimo travesseiro troca admitem fluxo em vez tesouro escriturário lidar lidar compartilhar competir 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 confi 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 Enganar Sogida Enganar Sogida Servir Sejumdelda Servir Sejumdelda Servir Sejumdelda Servir Sejumdelda Complexo Vocabi Complexo Vocabi Complexo Vocabi Complexo Vocabi Prejuízo Heroum Prejuízo Heroum Prejuízo Heroum Prejuízo Heroum Transmissão 방송 Transmissão 방송 Transmissão 방송 Transmissão 방송 Realizar Suengada Realizar 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 Suengada Realizar Suengada Sentido 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 Chica Sentido Chica Sentido Chica Aposta 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 Negriada Aposta Negriada Aposta Negriada Envergonhado 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 Sogida Enganar Sogida Servir Sijung Delda Servir Sijung Delda Complexo Vocabi Complexo Vocabi Prejuízo Rejuízo Kay Bild Juízo P חי Sal道 Transmissão 방송 Transmissão Back tensão Besanças Rejuízo black Rejuízo Sentido Aposta Envergonhado Complicado 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 Igual Comprimido Comprimido Cargar Cargar Senhor Quijo Conversação Teuá Conversação Teuá Solgade Kunin Solgade Kunin Solgade Kunin Solgade Kunin Espaço Ujú Espaço Ujú Espaço Ujú Espaço Ujú Complicado 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 animado comprimido carregar senhor conversação soldado kunin espaço espaço mordida 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 contato 접촉 contato 접촉 contato com 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 Ampul Sur Sudan Capitão Udumori Capitão Udumori Capitão Udumori Rombar Udumori Udumori Charme Merec Charme Merec 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 Contato 접촉 Contato 접촉 Folha Hanzang Folha Hanzang Presione 출판물 Presione 출판물 Ampul Hanzang Ampul Hanzang 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 Humbar Humbar Sabind Selim Rombare Aza Hanzang Us Hanzang GUNDÉ EZÉRCITO GUNDÉ EZÉRCITO GUNDÉ TRUVÃO CHANDUNG TRUVÃO CHANDUNG TRUVÃO CHANDUNG CHANDUNG DILIGENTE GUMENHAN DILIGENTE GUMENHAN DILIGENTE GUMENHAN DILIGENTE GUMENHAN A NÃO SER QUE HAZI AN으면 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 DESCOBRIR 발견하다 promessa 약속 promessa 약속 promessa 약속 gigante 거대한 gigante 거대한 gigante gigante 거대한 preguiçoso 게으른 preguiçoso 게으른 preguiçoso 게으른 preguiçoso 게으른 nervoso 초조한 nervoso 초조한 nervoso 초조한 nervoso 초조한 multidão 군중 multidão 군중 multidão 군중 multidão 군중 esercito 군대 esercito 군대 truvão 천둥 truvão 천둥 diligent inteligente 근면 근면한 a não ser que 하지 않으면 a não ser que 하지 않으면 Descobrir 발견하다 Descobrir 발견하다 Promessa 약속 Promessa 약속 Gigante 거대한 Gigante 거대한 Preguiçoso 게으른 Preguiçoso 게으른 Nervoso 초조한 Nervoso 초조한 Multidão 군중 Multidão 군중 Mobília 가고 Mobioia 가고 Mobioia 가고 Mobioia 가고 Doença 질병 Doença 질병 Doença 질병 Doença 질병 Ninho Tungji Ninho Tungji Ninho Tungji Ninho Tungji Proveja Dungpyeong Dungpyeong Proveja Dungpyeong Proveja Dungpyeong Oceano Teang Oceano Teang Oceano Teang Possivelmente Amar Possivelmente Amar Possivelmente Amar Possivelmente Amar Ilha Som Ilha Som Ilha Som Ilha Som graduate 졸업하다 graduate 졸업하다 perfeit 시장 perfeit 시장 perfeit 시장 perfeito 시장 raiz 뿌리 raiz 뿌리 raiz 뿌리 raiz 뿌리 mobília 가구 mobília 가구 doença 질병 doença 질병 niño tung지 ninho tung지 provaja 농평 provaja 농평 ocean 태양 태양 possivelmente 아마 possivelmente 아마 ilha sem ilha sem graduado 졸업 graduado 졸업 perfeito 시장 prefeito 시장 raiz puri raiz puri idiota pongori idiota pongori idiota pongori idiota pongori aparecer 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 data nada aparecer data nada aparecer data nada Araya Bore Araia Bore Araya Bore problema Bonte 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 Fechar Fichar 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 Adormecido Lavandaria Lavandaria Planeta Planeta Pongori Idiota Pongori Aparecer Tata nada Aparecer Tata nada Areia More Areia More Problema Pongori Problema months Fire Tata Tata Adormecido Jambin Lavanderia Setac Lavanderia Setac Planeta Yusung Planeta Yusung Tiro Balçaada Tiro Balçaada Superficio Romen Superficio Romen Sulfisi Romen Stare 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 Svair Gusto Gusto We give 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 Palácio Público cungungi contra de acordo com de acordo com superfície superfície crew superfície 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 palácio cungjan público público contra 반대 de acordo com de acordo com inferior dívida 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 결jam culpa 결jam culpa 결jam culpa 결jam presente presente 선물 presente 선물 presente 선물 colar p glade p glade p glade alve 목표 alve 목표 adult son adult son adult son adult son ram ram tamukkaji ram tamukkaji ram tamukkaji ram tamukkaji deserto porita deserto porita deserto porita deserto porita inferior bípatak inferior bípatak dívida 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 CULPA GELJAM PRESENTE SEMMUL PRESENTE SEMMUL CLAR PUL 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 MES HANDELDA MES HANDELDA ALVO MOKPHO ALVO MOKPHO ADULTO SONGIN ADULTO SONGIN RAMU NAMUKAZI NAMUKAZI DESERTO BORIDA DESERTO BORIDA JUST KOMPYANGAN KOMPYANGAN Grau Instância 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 Caminho Gil Caminho Gil Caminho Que Gritar Rechida Gritar Rechida Gritar Rechida Gritar Rechida Gosto Maselpo da Gosto Maselpo da Gosto Maselpo da Gosto Maselpo da Aconselhar Chunguada Aconselhar Chunguada Aconselhar Chunguada Aconselhar Chunguada Calma Goiohan Calma Goiohan Calma Goiohan Calma Goiohan Goiohan Viabu Angma Viabu Angma Viabu Angma Viabu Viabu Angma Falho Falho Silpehada Justo Goiohan Justo Goiohan 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 Grau Goiohan Goiohan Instante Instante Zubkak Jogin Instante Zubkak Jogin Caminho Gil Caminho Gil Caminho Gil Gritar 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 Wechida Gritar Wechida Gritar Gosto Gosto combination Gosto 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 Aconselhared Aconselhar Calma Diabo Falhou Gramatica Pumbap Gramatica Pumbap Gramatica Pumbap Gramatica Pumbap Internacional 국제적인 International 국제적인 International International 국제적인 International 국제적인 Humor Kibun Humor Kibun Humor Kibun Kibun Ponga Paz Ponga Simples Daniri Simples Daniri Simples Daniri Simples Imposto Imposto Se금 Imposto Se금 Se금 Imposto Se금 Recioso Duraon 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 Cancelar 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 Favôr, Hohe, Favôr, Hohe, Favôr, Hohe, Favôr, Hohe Gramática, Púmbap, Gramática, Púmbap Internacional, Kukjejagin Humor, Kibun, Paz, Pongwa, Paz, Pongwa, Simples, Danili, Simples, Danili, Imposto, Segem, Imposto, Segem Recioso, Tureon, Recioso, Tureon Cancelar, Chisoada Cancelar, Chisoada Difícil, Gulanan Difícil, Gulanan Favôr 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 Cumprimentar Insada Cumprimentar Insada Cumprimentar Insada Cumprimentar Insada Introduzir Sugerda Introduzir Sugerda Introduzir Sugerda Introduzir Sugerda Movimento Mundom Movimento Undom Movimento Movimento rôle 운동 Sultairu 단 하나에 Sultairu 단 하나에 Sultairu Sultairu 단 하나에 coisa Sambul coisa Sambul Sambul Excavação Pa다 Excavação Pa다 Excavação Pa다 Excavação Pa다 Companheiro 친구 Companheiro 친구 Companheiro 친구 Companheiro 친구 Musearia 식료풍 잡화점 Musearia 식료풍 잡화점 Musearia 식료풍 잡화점 Musearia 식료풍 잡화점 Co-cass Am Fairu Chain Co-cass Co-cass midt 손톱 Co-cass Lo-cass Co-cass Lo-cass Lo-cass Cumprimentar. Insaada. Cumprimentar. Insaada. Introduzir. Sogueada. Introduzir. Sogueada. Movimento. Undo. Movimento. Undo. Solteiro. Tanhanae. Solteiro. Tanhanae. Coisa. Samul. Coisa. Samul. Escavação. Pada. Escavação. Pada. Companheiro. Chingu. Companheiro. Chingu. Musearia. Singlyopung chapaejam. Musearia. Singlyopung chapaejam. Ferro. Chal. Ferro. Chal. Serr. Eyjopung chapaejam. Pada. Tent. Escola. Fala. Fala. Tenet. Fala. Fala. Bia. Singkude. Bia. Singkude. Bia. Bia Fragmenta Fragmenta Teto Dúzia Dúzia Chão Limitar Limitar Chobun Limitar Chobun Local Piena Bia Bia Dúzia 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 Pusão Toc Local Víci Local Víci Além disso 역시 Além disso 역시 Ceremonia E식 Ceremonia E식 Ceremonia E식 Ceremonia E식 Droga Kjak Droga Kjak Droga Kjak Droga Kjak Vuar Hanggongpen Vuar Hanggongpen Vuar Hanggongpen Voar Hanggongpen Guia Andeja Guia Andeja Guia Guia Andeja Diario Simmun Simmun Diário Simmun Diário Simmun Simmun Nação Tara Nação Plossão Situação Situação Comércio 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 Voar Hangongpen Guia Andeja Guia Andeja Diário Simmun Diário Simmun Nação Tara Nação Tara Plossão Mojiktan Plossão Mojiktan Situação Situação Comércio 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 Eneja Comércio 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 떠�nada marinha marinha pó habilidade uniforme ângulo 각 ângulo 각 ângulo 각 personagem 성격 durante 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 inundar 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 hong su hábito su hábito su sair 떠�nada marinha 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 pont garot cap cap habilidade Quisul Habilidade Quisul Uniforme Gumbô Uniforme Gumbô Ângulo Cac Chefe Woodmory Chefe Woodmory Chefe Woodmory Chefe Woodmory Beber Imo Beber Imo Beber Imo Beber Imo Farinha Bilcaro Farinha Bilcaro Farinha Bilcaro Farinha Bilcaro Lidar com Taruda Lidar com Taruda Lidar com Taruda Lidar com Taruda Comprimento Comprimento Quiri Comprimento Quiri Comprimento Comprimento Quiri Vizinho Iut Vizinho Iut Vizinho Iut Vizinho Iut preferir preferir escravo danwe equilibrar chef udmori beber farinha milcaro lidar com lidar com cumprimento giri comprimento giri vizinho vizinho preferir 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 escravo noe escravo noe unidad danwe 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 equilibrar equilibrar 균형 equilibrar 균형 agia doxuri agia doxuri agia doxuri fogo fogo trojam fogo trojam fogo fogo trojam acontecer 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 uyanhita acontecer uyanhita acontecer uyanhita nivel sujun nivel sujun nivel sujun sujun nei 어느 쪽도 아니다 nei 어느 쪽도 아니다 nei 어느 쪽도 아니다 nei 어느 쪽도 아니다 diretor 주요한 diretor 주요한 diretor 주요한 diretor 주요한 sukurgar 미끄러지다 sukurgar 미끄러지다 eskurgar 미끄러지다 eskurgar 미끄러지다 universo 우주 universo 우주 universo 우주 우주 위발루 이발사 위발루 이발사 위발루 이발사 위발루 그랜뿌 클립 그랜뿌 클립 아기야 아기야 독수리 아기야 독수리 fogo 초점 fogo 초점 acontecer 우연히 있다 acontecer 우연히 있다 Nível 수준 Nível 수준 Né 어느 쪽도 아니다 Né 어느 쪽도 아니다 Diretor 주요한 Diretor 주요한 Escorregar 미끄러지다 Escorregar 미끄러지다 Universo 우주 Universo 우주 Berbeiro 이발사 Berbeiro 이발사 Pista 단서 Pista 단서 Pista 단서 Pista 단서 Kuito 팔꿍치 Kuito Female K molé K K K K K K K Força 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 Provavel Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Príncipe A fumaça 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 A seno com a cabeça. Kudogida. A seno com a cabeça. Kudogida. Princípio. Wolli. Princípio. Wolli. A fumaça. Yangi. A fumaça. Yangi. Superior. Kudogida. Superior. Kudogida. Carvão. Soktan. Carvão. Soktan. Iumento. Yoso. Iumento. Yoso. Iumento. Yoso. Iumento. Yoso. Previsão. Jezcada. Previsão. Jezcada. Previsão. Previsão. Jezcada. História. Jezcada. 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 História. Jezcada. 역사 vista 목록 vista 목록 vista 목록 setiap hula-nan setiap hula-nan setiap hula-nan setiap hula-nan vasi-cum 기초-적인 vasi-cum 기초-적인 vasi-cum 기초-적인 vasi-cum 기초-적인 kum- 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 kum-tong-i kum- kum-tong-i outro-me kue-e outro-me kue-e outro-me kue-e outro-me kue-e-e estrangeiro extrangeiro wækuk-ie estrangeiro wækuk-ie estrangeiro wækuk-ie Elemento Yoço Elemento Yoço Previsão 예측ada Previsão 예측ada História 역사 História 역사 Lista 목록 Vista 목록 Satyap Hulanan Satyap Hulanan Vásico 기초적인 Vásico 기초적인 Comum 공통 Comum 공통 Outro Queue Outro Queue Estrangeiro 외국 Estrangeiro 외국 Buraco Comum Comum Buraco Comum Lembrar Semgal Sejengang Najae-ada Lembrar Semgal Najae-ada Lembrar Semgal Najae-ada lembrar Semgal Na gea-ada Aviso prévio Tumbo Aviso prévio Tumbo Aviso prévio Tumbo Aviso prévio Tumbo Sociedade Sabe Sociedade Sabe Sociedade Sabe Sociedade Sa-hae Util Sê-mo-i-pnin Util Sê-mo-i-pnin Util Sê-mo-i-pnin Util Sê-mo-i-pnin Kruis-ir Ul-rhing Ul-rhing Kruis-ir Ul-rhing 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 Sê-ki Inveja Sigi Inveja Sigi Inveja Sigi Honra Pyeonghe Honra Pyeonghe Honra Pyeonghe Honra Pyeonghe Trancar Janggda Trancar Janggda Trancar Janggda Trancar Janggda Romance Sosal Romance Sosal Romance Sosal Sosal Função Jokal Função Jokal Função Jokal Função Jokal Jokal Lembrar Senggak nageada Lembrar Senggak nageada Aviso prévio Tombo Tombo Avise prévio Tombo Sociedad Sae Sae Sociedad Sae Util Util Senggak nageada Util Senggak nageada Util Senggak nageada Senggak nageada Mereada Enfim Mereada Sae Senggak nageada Sae Senggak nageada Sae Sae fala Men ae Sosal Função Jokal Função Jokal Especial Tegbioran Especial Tegbioran Especial Tegbioran Especial Tegbioran Vitória Sengmi Vitória Sengmi Vitória Sengmi Vitória Sengmi Olavo Jope Olavo Jope Olavo Jope Olavo Jope Algodão Lumão Uru Mudão Jope Mudão Tá num소리 Mudão Mudão HAN BALLO KANG CHUNG TIDA É PRINCIPAL NOS GENGUARYU LYNYA NGRAO NGRAO ESPECIAL VITÓRIA VITÓRIA OLAVO YOPHE ALGUZÃO Algodão Fortuna Poulo A principal Nós Linha 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 Olda, congelar, olda, contudo, corona, contudo, corona, contudo, corona, contudo, corona, masculino, 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 mascul cê-i-a-da esfregar conta 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 청구서 aldeia maul aldeia maul elang e-i-a-do-ge-e elang e-i-a-do-ge-e casal 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 evento eventu 사건 eventu 사건 congelar olda congelar olda contudo coroná contudo coroná masculino nam 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 oferta j inhabitants Oferta Cheia-da Esfregar Munze-ru-da Esfregar Munze-ru-da Conta Chegou-se Conta Chegou-se Coragem Yong-gi Coragem Yong-gi Coragem Yong-gi Coragem Yong-gi Esitas Hingpun-sequida Esitas Hingpun-sequida Esitas Hingpun-sequida Esitas Hingpun-sequida Ganho Oda Ganho Oda Gaño Oda Gaño Oda IMAGINE SANGSANG ADA IMAGINE SANGSANG ADA IMAGINE SANGSANG ADA IMAGINE SANGSANG ADA MANAERA TEDO MANAERA TEDO MANAERA TEDO ORDEN JUMUNADA ORDEN JUMUNADA ORDEN JUMUNADA ORDEN JUMUNADA SUGURU ANZONAN SUGURU ANZONAN SUGURU ANZONAN SUGURU ANZONAN GRENF 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 CHIDA GRENF CHIDA TRIGU MIL TRIGU MIL TRIGU MIL TRIGU KULHIAHITA DONŁJANGMIR DONŁJANGMIR KULHIAHITA DONŁJANGMIR KULHIAHITA DONŁJANGMIR Coragem 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 Excitar-se Hingpun-se-quida Excitar-se Hingpun-se-quida Ganho Oda Ganho Oda Imagine Sangsangada Imagine Sangsangada Maneira Tedo Maneira Tedo Ordem Jumunada Ordem Jumunada Seguro Anjonan Suguro Anjonan Grave Cheida Grave Cheida Trigo Mil Trigo Mil Kuliaita Telo Nong Kuliaita Telo Nong Esercizio Euansep Esercizio Euansep Euansep Esercizio Euansep Euansep Lai Kuna GECHA IMPORTANT 중요한 importante casar 결혼하다 casar 결혼하다 casar 결혼하다 casar 결혼하다 próprio 개인적인 próprio 개인적인 próprio 개인적인 próprio 개인적인 salv 구하다 salv 구하다 salv 구하다 salv 구하다 sujeito 제목 sujeito 제목 sujeito 제목 sujeito 제목 sempre que 할 때에는 언제든지 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 곱 풀다 곱 풀다 곱 풀다 곱 풀다 존재하다 존재하다 existir 존재하다 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 exercicio 연습 exercicio 연습 lacuna 격차 격차 Importante casar próprio salv 구하다 sujeito sujeito sempre que 할 때에는 언제든지 sempre que 할 때에는 언제든지 golpe 불다 불다 existir 존재하다 existir 존재하다 보다 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 aument다 증가 aument다 증가 aument다 증가 aument다 partida 떡을 짓다 dor 아픔 dor 아픔 dor 아픔 dor 비닐 소마 총괘 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 se 인제 아닌지 se 인제 아닌지 se 인제 아닌지 폭탄 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 사실 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 fact 사실 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 reunir 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 모이다 aumentar 증가 aumentares 증가 partida 짝을 짓다 partida 짝을 짓다 짝을 짓다 아픔 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 비밀 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 소마 총괘 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 se 인제 아닌지 se 인제 아닌지 인제 아닌지 폭탄 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 mortu 죽은 mortu 죽은 factu 사실 사실 동맥적인 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 식사 식사 refeição 식사 refeição 식사 perdão 용서ada perdão 용서ada perdão 용서ada perdão 용서ada de várias de várias 몇-Mae- gracious de várias 몇-Mae- heroic de várias 몇-Mae- heroic раб É 꼬리를 달다. É 꼬리를 달다. 현명함. 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 ácido. causa. 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 depender. 의존하다. depender. 의존하다. depender. 의존하다. depender. 의존하다. culpado. 유죄히. culpado. 유죄히. culpado. 유죄히. independente. independente. 동력적인. independente. 동력적인. refeição. 식사. perdão. 용서하다. perdão. 용서하다. de várias. 몇몇. de várias. 몇몇. 에 꼬리를 달다. 에 꼬리를 달다. 스브드리에. 현명함. 스브드리에. 현명함. 산. 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 causa. 태의. causa. 태의. depender. 의존하다. depender. 의존하다. culpado. 유죄히. culpado. 유죄히. palestra. 강의. palestra. 강의. palestra. 강의. palestra. 강의. deveria. 해야 한다. deveria. 해야 한다. deveria. 해야 한다. deveria. 해야 한다. deveria. trimestre. ändern. Weg. 성실하신 stato. еф increase. provision ora. 여ipa. pdfo. seance. ��. 성실한 GESTIAR 지나간 자취 GESTIAR 지나간 자취 GESTIAR 지나간 자취 GESTIAR 지나간 자취 ADMIRAR GAMTANHADA ADMIRAR GAMTANHADA ADMIRAR GAMTANHADA ADMIRAR GAMTANHADA DESAFIIO DOZEN DESAFIIO DOZEN DESAFIIO DOZEN DESAFIIO DOZEN DESCREVER MOSAADA DESCREVER MOSAADA DESCREVER MOSAADA DESCREVER MOSAADA MEIOAMBIENTE 환경 MEIOAMBIENTE 환경 MEIOAMBIENTE 환경 MEIOAMBIENTE 환경 PELESTRA PELESTRA GANGY PELESTRA GANGY DEVERIA DEVERIA 해야 ANDA DEVERIA 해야 ANDA TRIMESTE SABUNEI TRIMESTE SABUNEI SINCER 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 RESTREAR JINAGAN JACHI RESTREAR JINAGAN JACHI ADMIRAR KAMTANADA ADMIRAR KAMTANADA DESAFIIO DOZEN DESAFIIO DOZEN DESCREVER MOSAADA DESCREVER MOSAADA MEIOAMBIENTE HANGGONG MEIOAMBIENTE HANGGONG AGUENTAR aguentar superar raramente raramente leve tradição 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 cidadão exato exato porto porto lógico 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 pálido sangbacan pálido sangbacan pálido sangbacan pálido sangbacan superar superar i겨내다 superar i겨내다 raramente demorque raramente demorque leve 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 근so한 tradição 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 전통 vantagem yuri yuri cidadão 시민 cidadão 시민 exato exato 정확han exato 정확han porto 항구 porto 항구 lógico lógico 논리적인 lógico 논리적인 pálido sangbacan pálido sangbacan receber patta receber patta receber patta receber patta transport susun transport susun transport susun transport susun permitir horakada permitir horakada permitir horakada permitir horakada comparar comparar dedicar extensão extensão salto pulmão paciente 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 치 lighting com Região Receber Transporte Permitir Comparar Comparar Dedicar Extensão Bomi Salto Dicumchi Pulmão Pé Paciente Paciente Região Dibang Resolver Pulda Resolver Pulda Resolver Pulda Resolver Pulda Confiar Bita Confiar Bita Confiar Bita Confiar Bita Montaigne 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 Compor Cousongada Compor Cousongada Compor Cousongada Compor Cousongada Diferente Tarin Tarifa Unim Tarifa Unim Tarifa Unim Tarifa Unim Altamente Tupi Altamente Tupi Altamente Altamente Tupi Gerit Gyeongyangada Gerit Gyeongyangada Gerit Gyeongyangada Gerit 경영하다 perfeito 완전한 perfeito 완전한 perfeito 완전한 perfeito 완전한 arrepender 후회 arrepender arrepender 후회 arrepender 후회 resolver 풀다 resolver 풀다 confiar 믿다 confiar 믿다 montente 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 compor 구성하다 compor 구성하다 diferente 다른 diferente 다른 tarifa unim tarifa unim altamente 높이 altamente 높이 gerir gerir 경영하다 gerir 경영하다 perfeito congress mergers perfect mergers mergers цел 들은 mergers perfeito Em... Antepassado. Sonjo. Antepassado. Sonjo. Antepassado. Sonjo. Antepassado. Sonjo. Concentrado. 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 집중. Febre. 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 Contratar. Co-yong-a-da. Contratar. Co-yong-a-da. Contratar. Co-yong-a-da. Messivo. Te-gyu-mo-hi. Messivo. Te-gyu-mo-hi. Messivo. Te-gyu-mo-hi. Messivo. 대규무hi dibriolu gigan primulu gigan primulu никак permanecer 5 남아있다 분류하다 아픈 아픈 에이 에이 위의 안들 pass아도 선조 안들 pass아도 선조 컨센트 하드 집중 컨센트 하드 집중 febre 열 febre 열 contratar 고용하다 contratar 고용하다 massivo 대규모 대규모 흠 massivo 대규모 흠 período 기간 período 기간 permanecer permanecer 남아있다 permanecer 남아있다 permanecer van 헛된 애플릭 적용하다 aplique 적용하다 aplique 적용하다 aplique 적용하다 aplique conectar 연결하다 conectar 연결하다 conectar 연결하다 conectar 연결하다 mountains 숫자 ulates yep heights 구입 생활하 수 basil Creo 괜찮 crear Suça A figura Suça A figura Suça Suça Piedosos Corucan Piedosos Corucan Piedosos Corucan Piedosos Corucan Remédio Resposta 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 Zidare Cidelman Vavor Cинов Cинов vão aplique conectar conectar desaparecer afigura piedosos remédio resposta 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 azigar valor valor consider considerar 고려하다 considerar 고려하다 considerar 고려하다 desastre afeiçoado afeiçoado importar importar suip menção parada menção parada menção parada menção parada 즐거움 prazer 즐거움 prazer 즐거움 relatório 보도하다 relatório 보도하다 relatório 보도하다 relatório funcionários 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 頭 determined funcionários problemas funcionários funcionários mahdoll 美 الت ven реш 변화하다 gogak considerar desastre afeiçoado afeiçoado importar menção prazer relatório funcionários variar variar 변화 client destruir 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 파괴 exportar 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 pressa pressa perdão perda ir perda ir bissejairo sumgäk bissejairo sumgäk bissejairo sumgäk reforma 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 Tendencia Gyeongyang Tendencia Gyeongyang Tendencia Gyeongyang Tendencia Gyeongyang Auxiliad 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 Conciliar 도움을 주다 Consiste 로 이루어져 있다 Consiste 로 이루어져 있다 Consiste 로 이루어져 있다 Consiste 로 이루어져 있다 Destruir 파괴하다 Destruir 파괴하다 Sportar Su출하다 Sportar Su출하다 Pressa Sedurum Pressa Sedurum Perda 이름 Perda 이름 Pissageiro Sunggek Pissageiro Sunggek Reforma Ke역하다 Reforma Ke역하다 Solido Sólido 단단한 Sólido 단단한 Tendencia 경향 Tendencia 경향 Auxiliar Enاج Auxiliar 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 Buxliar свои Pissageiro Howse al 모양 수입 정갈 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 더럽히다 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 방개 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 시도하다 tentativa 시도하다 tentativa 시도하다 공간 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 Conter Exvição Insistir Cozip. Insistir. Cozip. Insistir. Cozip. Insistir. Cozip. Formato. Mojang. Formato. Mojang. Renda. Suip. Renda. Suip. Mensagem. 정gal. Mensagem. 정gal. Poluir. Deropida. Poluir. Deropida. Pauku. Bangue. Pauku. Bangue. Violento. Pongniagi. Violento. Pongniagi. Tentativa. Cidoada. Tentativa. Cidoada. Conter. Poamada. Conter. Poamada. Exibição. Exibição. Poida. Exibição. Poida. Insistir. Cozip. Insistir. Cozip. Militares. Kuni. Militares. Kuni. Militares. Kuni. Militares. Kuni. Borracha. Gomu. Borracha. Gomu. Borracha. Gomu. Aasu. Gangchal. Aasu. Gangchal. Aasu. Gangchal. Gangchal. Aasu. Gangchal. Gangchal. Voto. Tuphio. Voto. Tuphio. Voto. Tuphio. Voto. Tuphio. Outwards. Chaka. Outwards. Contrasts. Te joada. Contrasts. Te joada. Contrasts. Te joada. Contrasts Intentar 할 작정이다 Intentar 할 작정이다 Intentar 할 작정이다 Intentar 할 작정이다 Muscle 근육 Muscle 근육 músculo 근육 músculo 근육 Derramar 썰다 Derramar 썰다 Derramar 썰다 Derramar 썰다 일정 cronograma 일정 cronograma 일정 cronograma 일정 Militares 군이 Militares 군이 borracha 고무 고무 borracha 고무 아소 강철 아소 강철 voto voto 투표 voto 투표 Autor 작가 Autor 작가 Contrasts 대조하다 Contrasts 대조하다 Intentares 할 작정이다 Intentares 할 작정이다 Muscle 근육 Muscle 근육 Derramar Derramar 썰다 Derramar 썰다 Cronograma 일정 Cronograma 일정 Cintura 허리 허리 Cintura 허리 허리 Cintura 허리 베이자 만 베이자 rei 베이자 베이� 2024 Towar 간편 Polda Ganhar Polda Ganhar Polda Ganhar Polda Frente Apro Frente Apro Frente Apro Mistério Simbi Misterio Simbi Misterio Simbi Misterio Sembi Secretario Piso Secretario Secretario Piso Secretario Piso Fornecem. Fornecem. Prambular. Prambular. Amarbo. Editar. Cintura. Bahia. Man. Bahia. Man. Ganhar. Polda. Ganhar. Polda. Frente. Apro. Frente. Apro. Mistério. Simbi. Mistério. Simbi. Secretário. Piso. Piso. Fornecem. Piso. Congup. Fornecem. Congup. Prambular. Prambular. 돌아da니다. Amarbo. Amargo Isitar Penzip하다 Amgrontar 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 Durewa하게 Hada Inventar Balmengada Inventar Balmengada Inventar Inventar Balmengada Nativo Ta-go-nan Nativo Ta-go-nan Nativo Ta-go-nan Nativo Ta-go-nan Projeto Que-way Projeto Que-way Projeto Que-way Projeto Que-way Rata Projeto 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 Prata Andorinha, Sankhida, Andorinha, Sankhida, Andorinha, Sankhida, Andorinha, Sankhida, Advertir-se, Gyeonggoada, Advertir-se, Gyeonggoada, Advertir-se, 견go하다 cura bacta cura bacta cura bacta quadra bacta cultura munha cultura munha cultura munha cultura 문화 Isai tu 효과 Isai tu 효과 Isai tu 효과 Amgrontar 두려워하게 Hada Amgrontar 두려워하게 Hada Inventar Balmengada Inventar Balmengada Nativo Tagonan Nativo Tagonan Projeto Que획 Projeto Que획 Sessão Buben Sessão Buben Andorinha Sangkida Andorinha Sangkida Advertir Advertir 경고ada Advertir 경고ada Quadra Bacta Quadra Bacta Cultura Buna 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 Efeito Tocca Efeito Tocca Combustível Elio Combustível Elio Combustível Elio Combustível Millandra Involved Envolved Arb Proreamada Involved Involved Image Involved Netturiasa 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 natureza propriedade propriedade selecionar 고르다 selecionar jurar jurar desperdício nangbiada desperdício nangbiada desperdício nangbiada desperdício 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 The rotten The rotten The rotten The rotten The rotten Ilgir Sengoa da Ilgir Sengoa da Ilgir Sengoa da Ilgir Sengoa da Combustível Elio Combustível Elio Envolver Poamada Envolver Poamada Natureza Chonsong Natureza Chonsong Propriedade Jezan Propriedade Jezan Selecionar Coruda Selecionar Coruda Jurar Mengseada Jurar Mengseada Desperdício Nangbiada Desperdício Nangbiada Pedir 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 Empuestado Bili Pedir Empuestado Bili Da Derrota Chobosu Da Derrota Chobosu Da Eleger Sengoa da Eleger Songoa da Frução Kineng Frução Kineng Frução Kineng Frução Kineng Aliria Bojang Bojang Kile Kile P uhm Kile 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 Orgublu 2010 Khelo Orgulio Kile Ok Kile Orgulhoso Serio Terrible Arma Brav Brev Defendir Defenders Bangorada Defenders Bangorada Eutronics Eutronics Função Função Coalheria Boa 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 Coe By Boa Otra iałique Orgulhoso Serio Terrible Arma Brev Defender Dangoada Eutrónicos 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 Junção 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 Eutrónicos Garganta 목구멍 Surar 눈물을 흘리다 Surar 눈물을 흘리다 Surar 눈물을 흘리다 Surar 눈물을 흘리다 Imprgan 고용하다 Imprgan 고용하다 Imprgan 고용하다 Imprgan 고용하다 Surar 일반적인 Surar 일반적인 Surar 일반적인 Zural 일반적인 Junior Sonar의 Junior Sonar의 Junior Sonar의 Junior Sonar의 Sonar의 Jun성 Jun성 결합하다 Jun성 결합하다 Ocorrer ocorrer 일어람다 ocorrer 죽음하다 목구멍 눈물을 흘리다 고용하다 일반적인 손 아래의 버라다 를 통하여 를 통하여 를 통하여 속삭이다 속삭이다 능력 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 인센티바라 속구하다 geração 세대 geração 세대 geração 세대 geração 세대 이끌다 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 통합 통합 구멍 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 consists 구입 vic св friction 집 Ao longo Sussurro Capacidade Capacidade Exigem Incentivar Geração Sede Geração Sede Conduzir Conduzir Opinião Opinião Compra Compra Justa Dandanhan Justa Dandanhan Disposto Quecoi Hane Disposto Quecoi Hane Disposto Quecoi Hane Disposto Quecoi Hane Carreira 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 Negócio 을 부인하다 내가스 을 부인하다 내가스 을 부인하다 inimigo 적군 inimigo 적군 inimigo 적군 inimigo 적군 Globo Chigui Magra Kitei da Magra Kitei da Magra Kitei da Magra Kitei da Kualidade Z Kualidade Z Kualidade Z Kualidade Z Stunts Sampan Stunts Sampan Sampan Stunts Sampan Bussejar Hapum Bussejar Hapum Bussejar Bussejar Hapum Justa Dandanhan Justa Dandanhan Disposto Kikkoihane Disposto Kikkoihane Carrera Kiknera 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 Negas Rul buina da Negas Rul buina da Inimigo Jokkun Inimigo Jokkun Jokkun Globu Jigui Globu Jigui Magra Gideda Magra Gideda Qualidade Qualidade Jig Qualidade Jig Estante Sampan Estante Sampan Bussejar Hapum Bussejar Hapum 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 Obrigado.